Fala, pessoal! Hoje a gente vai fazer um compilado aqui pra vocês. Eu passei essa semana de dengue, completamente derrotado. Eu ainda estou derrotado. Então eu tinha planos de ir no rancho, a gente queria fazer um monte de coisas lá e eu tinha muitos planos pra minha vida e deram todos errado. Então, a Lê tem alguns arquivos que ela acaba filmando na nossa vida e nem sempre dá vídeo. E um desse compilado de arquivos foi quando os meus pais nos levaram para um hotel chamado Plaza Caldas do Imperatriz, ali em Santo Amaro. E meus pais vieram de Campo Grande pra cá e eles me forçaram, realmente. Minha mãe falou assim, ó, eu estou marcando no dia que você trabalha pra você descansar. E a gente passou, acho que, dois dias lá no hotel, onde a gente ficou descansando. E a Lê gravou, só que a gente não queria fazer vlog, era mais para recordações nossas. Só que aquela história, a melhor forma de guardar esses arquivos é no YouTube, né? Porque eu acho que o YouTube vai durar mais do que um celular, muitas vezes, tá com os arquivos aqui. Então, a gente vai jogar o compilado aqui agora pra vocês. E pra gente, né? Pra gente ter essa recordação. Fechou? Então, não espere nenhuma conexão entre as imagens. Muitas vezes elas não vão ter nem pé nem cabeça. Mas o importante é que tá gravado. Vamos lá! Música Música Gente, Júlio, cara que incrível, é a mesma orelha, a mesma, na verdade a dela, é mais para fora do que a sua Música Tadinhas, orelhas Fala aqui para eles o que você acabou de falar, o que a gente vai fazer Solta a guria, fala aqui Vamos ver como funciona o spa Música Raríssimas vezes vocês ouviram o Júlio falar isso na vida dele Tipo, ele está aqui obrigado É verdade Mas ele está pesando Nossa, vamos ler os Mato-Groceses agora, deixa eu falar de novo Mas estávamos precisando, não é mesmo? Música Estou me sentindo no filme do Iluminado Aqui Parece Aquela sala do hospital do Como é o nome? Credo, garoto. Constantine. Verdade. Cadê o anjo dos... Estava sentindo o filme de iluminado. Muito estranho. Ali tem uma cascata que eles ligam, né? Achei que era natural. Mas olha, então aqui é a piscina interna. Sauna mista. Sauna é aqui também? Uhum. O spa está fechado. A gente tem que ir já na hora. O que? Você viu o botão? E se tiver gente aqui? É... É mista. Misericórdia. Agora fecha. Você não gosta de sauna? Não gosto. Eu adoro. Eu sei, já tentei. A gente tentou ir juntos alguma vez. Sauna é muito bom. Lá nos agrares você tentou. É, é verdade. Olha o que a gente achou aqui. Um chaxim. Que deve ter uns 5 metros, 6 metros. É. Vai dar uns 500 anos de vida. Uau. Que incrível. Tem vários, na verdade. Olha só. Tem muitas características de hotel antigo, né? É. Muito legal. Achei legal que manteram a originalidade dele. Boite Canto d'água. A gente vai na boate hoje, gente. Né, Júlio? É aqui? Ah. Júlio deixou a banheira enchendo. Vamos ver. Olha que interessante. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha o tamanho dele, gente. Olha. Olha que lindo. Olha o tamanho dele, gente. Esse é o desenho da Mônica. É verdade. Bidu. Quer falar Pluto? Escobidu. Não é escobidu. Não é. É Bidu. É Bidu. É Bidu. Gente, olha a cara do Júlio. Ele ficou uma hora e meia lá. Tava feio, né amor? Não, e era uma hora e eu falava tipo, não acaba nunca. Ele tava tipo, muito bom. Ela disse que quando demora assim, é que ele demora mais porque tá muito tenso e ele trabalha todos os pontos. Gente, ele saiu... Cara, tipo, você tá com uma cara muito relaxada. Eu tô com a cara de vontade. Desmaiar. Amor, olha isso, amor. Que incrível. Meu Deus. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá levantando pra acompanhar a Luna. Vai. Olha só, que curioso. Cadê? Olha só. E ela põe o pé pra cima pra fazer o contrapelo. Pra dar... Olha. Que demais. Tá bom. Ele vai sair correndo. Olha o Coti, gente. Tô dentro da mata. Sem vergonha. Tava onde, filha? Dentro da lixeira? Tava lá e... Tava lá... Tô manchando uma batata ou um... Provavelmente. Coloca o que você falou que ia colocar. Quero ver. Mas já tá de camiseta, cara. Olha. Camiseta branca. Meio degradê, assim. Peraí, amor. Deixa eu mostrar. Ó, eu coloquei o meu roupão. A gente falou, pega ela aqui que eu vou colocar o meu roupão. Ó. Ó. Bem magnata. Vai, garoto. Isso aqui, bora. Panaca. Ele falou, senhor, volte aqui, senhor. Senhor. Palavrinha. Júlio. Ele falou. Consegui. Deus, você, filha. Ele falou. Pega. Ele falou. Ele falou. Ele falou, Effola, pushou. Ele falou,atics- pushes tudo. Eu também vou. Ele falou, viu? Estou com medo dessa cara dela. Estou com medo? Olha só. A Luna colocou o chão com o arroz de roda na banheira. A Luna colocou o chão com o arroz de roda na banheira.